Carregador de mercadorias na central de abastecimento de Goiás, a Seasa, Idefran foi mais uma vítima do chamado golpe do anúncio clonado. Ele teve um prejuízo de 45 mil reais. Além de trabalhar na Seasa carregando frutas e verduras, Idefran compra carros usados em Goiânia para revender na terra dele, o Maranhão. É assim com a compra e venda de veículos que Idefran complementa a renda dele. Nunca tinha enfrentado problemas até encontrar esse carro que estava à venda na internet por 50 mil reais. Ao ver o anúncio na internet, Idefran entrou em contato com o vendedor, pediu fotos e informações sobre o carro e, com a ajuda de um amigo, verificou se tinha alguma restrição. Como o carro tinha multas e os pneus estavam carecas, ele conseguiu um desconto. O vendedor, que na verdade era o golpista, baixou o valor de 50 para 45 mil reais. Parecia ser um bom negócio. Eu mandei mensagem para o cara e ele falou assim, o carro está para venda, só que está no nome da namorada de um cunhado meu. Mas o carro está tudo pago, tudo kit, é só você comprar o carro e transferir o carro para o seu nome. Se nós vamos no cartório, ela vai com nós e nós transferimos o carro para o seu nome. Eu falei, não, beleza, se o carro estiver tudo ok, eu fico com o carro. Se estiver igual você está falando, eu fico com o carro. O que Idefran não sabia era que ao negociar com o vendedor chamado Roberto, ele estava caindo em um golpe. Se achando precavido, o carregador combinou de fazer o pagamento apenas quando o carro tivesse sido transferido para o nome dele. O encontro entre ele e o vendedor foi marcado neste cartório, que fica na região de Campinas, em Goiânia. Na hora marcada, o vendedor, que se identificou como Roberto, entrou em contato com Idefran e avisou que não poderia comparecer, mas iria mandar a irmã e o cunhado. Idefran diz que a princípio não desconfiou, porque o carro estava no nome de Eliane Oliveira, que seria irmã do vendedor, o tal Roberto. Usando de boa lábia, o golpista promoveu o encontro entre Idefran, a vítima que perdeu o dinheiro, e Tiago, que é o verdadeiro dono do carro. Esse delegado da Polícia Civil, especializado na investigação de fraudes e estelionato, diz que essa é uma estratégia dos golpistas e só funciona porque uma das partes aceita mentir. Existe uma pequena, eu diria assim, hipótese do que eu posso chamar de torpeza bilateral nesse sentido, tanto do comprador quanto do vendedor do carro, porque ambos são induzidos pelo golpista, e mentir. Então, a mentira não é só do golpista, pelo menos silenciar isso sobre alguma situação, por exemplo, sobre o valor do carro. Geralmente, o golpista chega e fala assim, olha, não falo por quanto eu estou vendendo, porque ou estou pagando uma dívida, ou vou receber uma dívida com a venda desse veículo, então deixa que sobre o preço eu negocie. Então, não deixa de haver uma torpeza de quem está vendendo e também de quem está comprando, porque o cara não fala por quanto é o valor que está comprando. Ou seja, o golpista induz vendedor e comprador se encontrarem a olhar o carro, avaliar toda aquela situação, porém, quando se trata de negociar, de fechar e de depositar em determinada conta, só quem resolve é intermediário. Tiago, o verdadeiro dono do carro, foi quem aceitou mentir e se apresentou para a Idefran como sendo o cunhado do tal Roberto. Eles entraram no cartório e fizeram a transferência do veículo. Eliane, namorada do Tiago, assinou o documento de transferência do carro dentro do cartório, como mostra essa foto. Com o recibo preenchido e autenticado, Idefran ligou para o primo no Maranhão e pediu para que ele fizesse o pagamento no valor de 45 mil reais. Idefran foi orientado a fazer o depósito em nome de Priscila Silvestre da Silva, que seria filha do Roberto, o homem que fez o anúncio do carro na internet. Foram feitas duas transferências na conta de Priscila, uma de 15 e outra de 30 mil, totalizando 45 mil reais. Como o dinheiro estava demorando para cair na conta, Idefran foi convencido a ir até a casa da família da Eliane, na região da Vila Canaã, em Goiânia. E assim que as transferências fossem confirmadas, o casal faria a entrega do carro. Chegando na casa, o carregador foi informado de que o carro não seria mais entregue, já que o dinheiro não havia caído na conta do suposto vendedor. Na casa da namorada dele, já mudou a conversa, que não conhecia o Roberto e não era cunhado dele. Ele tinha enganado ele, tinha feito ele ir lá, disse que esse cara ia depositar 70 mil na conta dele. Eu falei, não, você me falou que trocou em gado o carro, mas ele. O carro era dele, ele era cunhado seu, conhecia ele, morava do lado da sua casa. Ele falou, é, mas ele que fez eu mentir desse jeito, me enganar. Então, na verdade, até a história do cartório, ele mantinha a informação de que ele era cunhado do Roberto. Eu era cunhado dele, conhecia ele, morava do lado da casa dele. Aí, depois que eu trouxe o dinheiro, a conversa mudou. Quando eu cheguei na casa dele, a conversa mudou. Falou que não entregava mais o carro, que o carro era dele, mas estava no nome da namorada dele, não conhecia esse outro, que tinha negociado mais ele, mas o cara tinha feito um depósito na conta dele, tinha surtado o dinheiro, disse que não entregava mais o carro. Aí, o que deu foi que eu liguei para um amigo meu e me buscar lá. Aí, demos uma prensa nele lá ainda, ele falou, não, pois eu vou na delegacia, mas vocês, vocês contarem como que foi. Naquele momento, o golpe estava concretizado. O golpista negociou a compra do carro do Thiago e vendeu para o Idefran. O Idefran pagou a Priscila, que seria comparsa do golpista. Nem o Thiago recebeu dinheiro pela venda e nem o Idefran recebeu o carro que comprou. Casos assim, segundo o delegado Cássio Arantes, têm se transformado em intermináveis disputas judiciais, já que tanto o vendedor quanto o comprador são vítimas do golpista. Essa situação se resolve, pelo menos em tese, em uma esfera cível. Em uma esfera cível. Aí vai depender da análise do juiz, para entender se existe ou não razão de uma das partes, porque, como eu disse, acaba que, na grande verdade, as duas tiveram alguma torpesa, ou seja, alguma omissão ou uma fé em algum ponto, que colaboraram ainda e que sem saber que estavam colaborando com o golpista. Diante do prejuízo de 45 mil reais, Idefran não esconde a revolta com o casal Thiago e Eliane, que mentiu que era irmã e cunhado do golpista. Idefran ligou para o músico Thiago para cobrar explicações. Ao contrário do que falou no cartório, Thiago agora admite que não conhece o Roberto, e nem a Priscila, que recebeu os 45 mil reais na conta dela. O telefone, nós também falamos, com o Thiago. Para a nossa equipe, ele disse que é músico e que o carro que foi negociado entre o Roberto e o Idefran é dele, mas está no nome da namorada, Eliane Oliveira. Thiago admite que foi orientado por Roberto, o golpista, a mentir que era cunhado dele, para não atrapalhar a negociação entre Roberto e o Idefran. Uma pessoa entrou em contato comigo, eles eram interessados no meu carro. E aí conduziu toda a negociação, segundo ele, estava comprando o carro para passar para um rapaz, com quem ele estava negociando uns gatos, umas coisas, entendeu? Quando ele ia pegar meu carro para um valor um pouco mais baixo, ia passar mais caro um pouco para essa pessoa. Então, ele conduziu a negociação toda, segundo ele, ia vir na sexta-feira para a gente formalizar o negócio, no cartório, resolver as coisas que tinha que resolver do veículo. E assim nós fizemos. Quando chegou na sexta-feira, ele me ligou me dizendo que não ia poder vir, mas que o rapaz que ia receber o veículo ia vir receber o carro. Mesmo tendo ido ao cartório e se apresentado como cunhado do vendedor do carro, o músico Tiago de Almeida Ribeiro registrou uma ocorrência na Polícia Civil, também se dizendo vítima do golpe que provocou o prejuízo ao Idefran. Na ocorrência, Tiago diz que fez o anúncio do carro dele num site de compra e venda. No mesmo dia, recebeu a ligação de um homem, que se identificou como Roberto, morador de Piracicaba, e que viria até Goiânia ver o carro. O tal Roberto pediu informações e fotos do veículo, alegou que estava comprando o carro para usar numa negociação com gado. Tiago diz que pediu 62 mil e 500 reais. O homem aceitou fechar o negócio e pediu para que o anúncio fosse retirado da internet. O golpista ainda ofereceu 100 reais a mais para que o Tiago cancelasse o anúncio. Quando você falou para o Idefran que você era cunhado do Roberto, o porquê que foi? Foi só porque o Roberto pediu para eu dizer, assim que eu cheguei lá. Inclusive, até achei que o Idefran tinha ouvido, porque na hora que eu estava conversando com ele, eu estava no Viva Voz, do veículo, com vida aberta, e o Idefran do meu lado. E ele falou, inclusive no Viva Voz na hora, né? O Tiago, eu falei para ele que eu era o seu cunhado. Qualquer coisa você confirma aí para mim. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu não vi nada demais disso, né? Somente uma investigação da polícia vai poder dizer quem é quem nessa história. Mas tudo indica que tanto o Idefran, que perdeu 45 mil reais, quanto o Tiago, que é o verdadeiro dono do veículo, foram ludibriados pelo mesmo golpista. O Tiago fez o anúncio na internet vendendo o carro por 62 mil e 500 reais. O golpista, o tal Roberto, entrou em contato com ele. Pediu para que ele retirasse o anúncio da internet porque iria comprar o carro. Logo em seguida, o Roberto, usando as fotos enviadas pelo Tiago, postou um novo anúncio, dessa vez com o telefone dele, golpista. Ele ofereceu o carro na internet por 50 mil reais. Foi aí que o Idefran entrou na história. O Idefran começou a negociar com o Roberto, que acabou fazendo com que tanto o Idefran quanto o Tiago se encontrassem no cartório. Tudo indica que os dois foram enganados pelo mesmo criminoso. Tiago nos enviou as conversas dele com o tal Roberto, que seria o golpista. Tiago mostra esse comprovante de transferência no valor de 62 mil e 600 reais que Roberto Miranda Siqueira fez para a conta dele. O documento mostra que o Roberto estava comprando o carro do Tiago. Apesar de dizer que morava no interior de São Paulo, a agência de Roberto fica no setor militar urbano em Brasília. Assim que enviou o comprovante para o Tiago, a transferência foi cancelada em seguida. Nesse áudio, Roberto tentou convencer Tiago de que a demora para cair o dinheiro na conta dele era por causa de problemas do banco. Pois é, eu fui que está certo, eu fui que está demorando mesmo por causa desse novo sistema aí, né? Parece bancário, mas está certo. O menino também fez uma aí. Até agora não constou para falar para ele. As duas transferências de 15 e 30 mil reais foram feitas para uma agência bancária de Itumbiara, região sul de Goiás. A conta está em nome de Priscila Silvestre da Silva. Repare que o CPF de Priscila, que consta nos recibos de transferência, é o mesmo que aparece como dona de uma loja de Itumbiara. De acordo com esse documento da Receita Federal, Priscila, que teve os 45 mil reais depositados na conta dela, é dona da Prit Roupas e Acessórios, loja de bijuterias, artesanatos e calçados registradas na cidade Jardim, em Itumbiara. Localizamos Priscila Silvestre através de um aplicativo de mensagens. Informamos a Priscila sobre a denúncia e perguntamos por que o dinheiro do suposto golpe foi parar na conta dela. Priscila se limitou a dizer que o advogado dela entraria em contato com a nossa equipe. Diante da nossa insistência, Priscila alegou que ela também foi vítima, mas não explicou por que as transferências bancárias foram feitas na conta dela. Pressionada, Priscila voltou a informar que o advogado dela iria nos procurar. Mas o advogado da Priscila não nos procurou. A suspeita é de que Priscila faça parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime ou tenha alugado a conta para receber o dinheiro do golpe. A gente tem feito, você tem acompanhado esse trabalho nosso aqui, da quantidade de laranjas, né, de pessoas que emprestam contas bancárias para vários golpes, inclusive para esse aí do intermediário, né, do anúncio duplicado. E é uma situação, de empréstimo de conta bancária, que assim, ó, a gente tem percebido que o cara busca em rede social. E eu chego lá e falo, ó, empresta sua conta bancária e na cara dura. O laranja vai receber ali 10%, 15%, talvez, até 30%, que seja, né, do percentual do dinheiro que cai na conta dele, até que essa conta uma hora vai acabar sendo bloqueada. Mas ele vai ali, ó, por exemplo, banco digital. Hoje eu abro uma conta digital em questão de minutos, né, eu não preciso ir numa agência bancária física. Vou lá, abro quatro, cinco contas digitais, empresto para o malandro, recebo lá, sei lá, 500 mil reais de cada uma dessas contas, estou com 5 mil aqui, sem previsão de ganhar esse dinheiro, eu já sou malandro mesmo. Tentamos falar no telefone usado pelo golpista, mas o número já foi desativado. Esse tipo de golpe pode ser evitado se o comprador de veículos tomar alguns cuidados na hora de fechar o negócio. Presidente do Sindicato dos Despachantes de Goiás e Delton Júnior orienta que o pagamento só seja feito depois que a transferência do veículo for registrada e o veículo for entregue. A orientação é que só assine e reconheça o filme do recibo depois de comprovadamente o depósito ter caído na conta, a transferência bancária. E tem que tomar cuidado porque pode ser que a pessoa faça um depósito do caixa eletrônico e aí apresenta o comprovante de transferência que na verdade o veículo estava vazio e depois não vai ter a compensação do valor. Então, atestar, se brincar, procurar o gerente e verificar se o dinheiro realmente está na conta. O trabalho do despachante na hora de transferir um veículo custa no máximo 250 reais. Um valor muito pequeno que pode evitar prejuízos como o do Idefran, que perdeu 45 mil reais ao cair no golpe do anúncio clonado. O bandido, ele não quer estar em evidência. Então, quando ele fala que vai ser procurado um profissional que conhece dos procedimentos, que sabe distinguir o que é certo e o que é errado, ele já vai ficar coibido a não querer continuar. O alerta que vale para os dois, tanto para o vendedor quanto para o comprador, é não omitir nenhuma informação, ou seja, na presença, quando eu estou na presença de quem está vendendo e de quem está comprando, os dois, pessoalmente, conversem literalmente sobre tudo, inclusive e principalmente sobre preço, porque é onde o golpista pega os dois. É no anúncio replicado com a venda do veículo abaixo do preço de mercado. O que eu queria é recuperar meu dinheiro para trás, porque 45 mil eu trabalhei 11 anos no Cease ralando para poder juntar esse dinheiro, e agora estou com o dinheiro perdido ainda.